Os ciclistas protestaram nesse fim de semana, cobrando mudanças nas leis de trânsito. Esse grupo pede o fim da impunidade de quem comete crimes ao volante e também pediu mais fiscalização nas ruas. Olha aí. Ruas lisas e planas. Brasília está no Planalto Central e as condições são mais que favoráveis para quem gosta de circular de bicicleta na cidade. Aliás, bicicleta tem tudo a ver com Brasília. Seja no lazer, seja como opção de transporte no dia a dia. Somos a segunda capital do país em quilômetros de vias de ciclo-mobilidade. O Distrito Federal conta com 664 quilômetros de ciclovias nas 30 regiões administrativas. Para este ano, o GDF tem um planejamento de construir mais 105 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas. Elas vão estar em 19 trechos nas cidades de Samambaia e Taguatinga, também em Planaltina, no Sudoeste e no Cruzeiro e aqui no Plano Piloto. Essas novas faixas vão ser ciclovias de ligação e não novos trechos. Assim, vai acabar com uma reclamação comum entre os ciclistas, que são as ciclovias que levam diretamente para uma via de trânsito pesado, expondo ciclista. No fim de semana, este grupo de ciclistas fez uma mobilização na frente do Congresso Nacional. Há alguns projetos de lei tramitando para melhorar a segurança de quem pedala. Na luta para diminuir os acidentes, o grupo defende uma mudança na regra de fiscalização da velocidade máxima dos carros. A lei que aguarda ser votada prevê que a velocidade deve ser fiscalizada pela média dos quilômetros rodados e não apenas no ponto onde estão os radares. Hoje o que você tem é uma fantasia. O motorista decide a velocidade com a qual ele quer trafegar e no ponto onde tem o controle eletrônico de velocidade ele reduz. Quanto à questão comportamental, houve avanços no comportamento de motoristas de transporte público. Este ciclista conta que chegou a acionar empresas sobre acidentes ocorridos com ele envolvendo a bicicleta e o transporte coletivo. Agora, motoristas e cobradores passam por treinamentos em que eles sobem na bicicleta e são testados como ciclistas para ver a perspectiva de quem está exposto na rua sobre duas rodas. Parece que tem surtido efeito. Foram mais de 150 motoristas treinados. Então, isso é interessante porque eles se surpreenderam com o que viram. Porque o treinamento foi aquele de colocar o motorista no lugar do ciclista, no lugar do motociclista, no lugar de um deficiente visual, no lugar de um cadeirante. Então, eles viram tanto que isso é difícil. Então, as pessoas passaram a olhar diferente. Mas falta uma caminhada, aliás, uma pedalada, para que todos obedeçam a regra do Código de Trânsito Brasileiro de que o maior cuida do menor. Quem guia veículos mais robustos e protegidos deve cuidar da segurança de quem está mais exposto. O Max mesmo andou socorrendo o colega de pedal do mau comportamento de motorista grosseiro e imprudente. Passou dois engraçadinhos no carro, resolveu jogar um pedaço de pau no cara. Caiu, machucou, se cortou, teve que dar pontos. Então, assim, é algo surreal que a gente está vivendo. As mudanças nas leis devem levar ao melhor convívio para celebrar os próximos dias do ciclista com estatísticas menos dramáticas. Já que este ano, o DF teve, até junho, a perda de 13 ciclistas que morreram pedalando nas vias da cidade. Em 2022, foram 23 mortes, perdas insuperáveis. E essa história pode mudar. O passeio ciclístico, promovido pelo Detran no domingo, cheio de gente alegre e disposta a participar da mudança, mostra que tem gente querendo participar de uma cultura respeitosa no trânsito. E neste caminho, lembrar de regras e dicas nunca é demais. A orientação fica, então, com o Detran. Todo ciclista tem que ter na sua bicicleta. Iluminação na frente e atrás, retrovisor do lado esquerdo e buzina. É importante também ressaltar que existem equipamentos que cuidam da própria segurança do ciclista, como capacete, luva, tênis e também óculos de proteção. Muito importante essa reportagem. Obrigada, Cristina Otaviano. Mas ela é tão importante se ela conseguir mobilizar a sociedade para uma mudança. Aí sim, ela é efetiva.